A vaidade, a vaidade é um veneno, sempre foi um veneno. Reis Salomão já falava da vaidade. Depois que começou a ser transmitida a sessão do Supremo Tribunal Federal, é até um dado estatístico, objetivo. Inclusive os votos dos ministros passaram a ter mais páginas, passaram a ter mais citações, passaram a ser mais complexos, porque a partir de agora eles estavam sendo vistos por todo mundo. A vaidade que o professor Capês traz aqui é muita realidade. E tem outra coisa que contribui para essa vaidade que o cidadão conservador precisa tomar como aprendizado. Isso também é fruto das pessoas ficarem idolatrando o juiz. Isso não começou agora. As pessoas idolatram o juiz, o juiz passa a ter muito poder, agora o juiz tem muito poder, as pessoas questionam o juiz. É assim que funciona. Isso começou lá desde a idolatria ao Joaquim Barbosa, na época do pessoal, depois passou pelo juiz Sérgio Moro, que foi sim parcial, que errou, que não respeitava prerrogativas da advocacia, que não respeitava a defesa, e as pessoas o idolatravam. Vejam que agora o senhor Alexandre de Moraes, com todos os abusos que ele está fazendo contra o atual presidente, contra a chapa perdedora nas eleições, contra o direito, ele mesmo assim não tem a simpatia das pessoas de esquerda. E isso é uma lição que os brasileiros, de todas as vertentes, de todos os espectros, precisam aprender. Não se idolatra juiz. E outra coisa, isso também é fruto de uma super concentração do poder na mão de um juiz só. O ministro Alexandre de Moraes é um ministro, entre outros. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, as Cortes Superiores, precisam começar a fazer valer o princípio da colegialidade. As decisões precisam ser tomadas na pluralidade. Já dizia o Salomão, que foi agora citado, que a beleza, a sabedoria reside na multidão dos conselhos. Talvez a sabedoria das decisões reside nas multidões dos votos das decisões. Nelson, estão falando exatamente isso. Eu só falava disso ontem, sobre a necessidade do resgate ao princípio da colegialidade. E é necessário que o Congresso Nacional, esse Congresso, os senadores que continuam, estão em trâmite nos seus mandatos, o Congresso que vai tomar posse, reveja o artigo 97 da Constituição Federal, que exige quórum de maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Talvez fosse o momento para que se ampliar as hipóteses de colegialidade, em que a decisão não pudesse ser uma decisão monocrática. Nós já tivemos uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, afastando do exercício de suas funções, o presidente do Senado Federal, órgão que tem a competência constitucional de promover o impeachment dos ministros do Supremo. E, nesse momento, os senadores coletivamente atravessaram ali a esplanada e foram até o prédio do Supremo Tribunal Federal e tiveram uma conversa, uma negociação, porque os princípios têm que ser independentes, mas eles têm que ser harmônicos. Quando você concentra todo o poder jurisdicional na pessoa de um ministro que não foi eleito, não tem mandato popular, não prestou concurso público para estar ali, ele foi nomeado, ficará vitaliciamente. Quando o próprio Supremo Tribunal Federal não estabelece mecanismos para ele mesmo se blindar contra esse tipo de desgaste, é necessário que o Congresso Nacional faça. e o faça não num clima de enfrentamento, absolutamente num clima de preservação institucional, preservação do Supremo Tribunal Federal com a imagem que todos nós sempre tivemos. As coisas aqui já perderam a vergonha, né? Você vê, era só seguir a loma também nesse caso de Nova York. O juiz tem que ter uma conduta irrepreensível. Agora, qual que é o problema nesse caso? O sujeito está jantando num restaurante ou está saindo de um lugar e indo para outro? Como já aconteceu com o ministro Gilmar Mendes em Portugal já há alguns anos, o sujeito está andando num local. E daí ele é importunado, ele é agredido. O ministro Ricardo Lewandowski também sofreu esse tipo de coisa. Eu estava naquele voo. Então, você imagina, o ministro senta na poltrona dele, abre um jornal, começa a ler ali e vem alguém o ofendendo. Então, eu acho que a gente tem que ter decência no país. Você quer discordar de uma decisão judicial? Recorre. Ah, quer discordar de uma decisão política? Mas vão recorrer ninguém? Pra quem? Do STF? Do STF. Mas o STF, no nosso sistema normativo, o STF está no topo da pirâmide. É assim. Então, se modifique a Constituição... Aí é perder o mané. Não, mas Renato... Aí vai perder o mané. Mas Renato, desculpa. Você falou em... Se modifique a Constituição. É uma falta de educação mesmo. Você está jantando. É uma falta de educação. Você chega lá... É falta de educação. Claro. Mas aí, nós temos que ver também o outro lado. O que que a metade do STF tinha que estar fazendo em Nova York a convite de empresários brasileiros pra falar em português num congresso que eles ganharam ali um fim de semana com tudo pago. Inclusive um jato. Que não é uma conduta irrepreensível isso. Agora o... Não é uma conduta irrepreensível. Isso vai contra o artigo 35 da Loma fácil. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Renato que falou em necessidade de mudar a Constituição. Precisaria mudar a Constituição pra que o titular da ação penal pública continuasse sendo o Ministério Público? Precisaria mudar a Constituição pra que o Poder Judiciário, um juiz, não concentrasse nele mesmo as funções de investigador acusador, julgador e carrasco. Aquele que executa a punição imposta. Não precisaria mudar a Constituição. A Constituição precisa ser interpretada e aplicada. É isso que não está ocorrendo. E aí surgem reações... Não, aí surgem reações que eu realmente não apoio nenhum tipo de manifestação como essa e que já foram vítimas não só outros ministros vários políticos, presidentes da República, governadores. Eu já fui vítima. Todos nós somos alvos desse tipo de abordagem. Eu acho profundamente deplorável. Porém, isso nunca havia ocorrido antes com membros da magistratura. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. A Constituição Federal e a legislação não estão sendo aplicadas e respeitadas. Ou você acha que é possível um ministro determinar a prisão de uma pessoa sobre a qual ele não tem competência constitucional porque não tem foro por prerrogativa de função que não está cometendo um crime inafiançável que está cometendo um crime contra a honra que é afiançável não seria o correto remeter ao Ministério Público para que ele ofereça... As primeiras bobagens que o senhor Roberto Jefferson falou as primeiras besteiras que ele falou aquilo era para responder um processo de indenização por danos morais ação de crime contra a honra ele deveria... pode até sofrer bloqueio de bens para garantir a futura indenização porque ele falou muita besteira é um débil mental Agora, quando você subtrai toda essa sistemática constitucional e adota um atalho determinando imediatamente a prisão pela própria vítima que não tem competência constitucional para demício ao processo tendo acabado de inocentar vamos usar o termo que ele gosta inocentar por incompetência de foro uma hora vale, outra hora não vale Nós aqui criticamos doutor Renato Nós aqui criticamos, pelo menos a maioria da mesa criticamos sim alguns desmandos praticados pela Operação Lava Jato Quando a Lava Jato deixou de investigar fatos e passou a investigar pessoas e concentrar sua investigação com esse desiderato daí que decorreu todo o seu fracasso e todas as suas nulidades Agora, quando se defende esse tipo de arbitrariedade para que supostamente supostamente afaste o perigo à democracia entre aspas nós estamos na verdade flertando com o perigo porque quem aplaudiu os desmandos da Lava Jato pode muitas vezes ter sido vítima disso e quem aplaude hoje esse tipo de ação mesmo sendo da esquerda estará flertando com algo que poderá voltar contra eles próprios é falta de educação é falta de educação é falta de educação mas eu fico imaginando um venezuelano que sai da Venezuela ele está lá em Nova Iorque vamos pensar aqui aí ele vê o Maduro sentado comendo no restaurante que ele está é falta de educação xingar? é descortês? não é polido? não é mas o que ele pode fazer? o venezuelano que está lá que ele saiu da Venezuela está lá nos Estados Unidos aí ele vê o Maduro o que lhe resta fazer? mas o Alexandre de Moraes não é o Maduro mas é o Alexandre de Moraes não é o Maduro não é o Maduro esse é o negro do Alexandre de Moraes não é isso peço peço Tiago, por favor eu peço que a produção corte esse tipo de ataque pessoal injustificado porque ele acabou de fazer o ministro Alexandre de Moraes não é o Maduro não é o Maduro olha lá bom, mas vamos continuar aqui só terminar uma coisinha claro, termine mas uma coisinha Vinato, só uma coisa que eu acho que aí é importante e em alguns pontos eu concordo aqui com o meu amigo Capês outros não mas a gente sempre tem alguma coisa a discordar se eu concordasse tudo com o Ministério Público eu não seria advogado então seria promotor mas eu acho que tem uma questão que é muito importante aí e que eu acho que tem que ter coerência bom, então o problema como colocado pelo Capês é a decisão monocrática tida no STF tudo bem foi também por uma decisão monocrática numa ação popular que a ex-presidente Dilma tinha nomeado como ministro o ex-presidente Lula e daí uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do ministro Gilmar Mendes perdão impediu a posse do ex-presidente Lula uma baita manobra uma baita manobra mas eu vi eu vi gente eu vi gente aqui na Jovem Pan falando parabéns ministro Gilmar é isso mesmo é, mas eu não falei a gente tem que dar nome eu gosto de dar nome vamos dar nome então eu acho que assim se o problema é decisão monocrática não é decisão monocrática contra A ou contra B é decisão monocrática contra todo mundo como a gente diz o direito tem que ser pra todo mundo eu vou discordar do meu amigo Renato aqui vou pedir licença para discordar do meu amigo Renato como ele está fazendo o papel embora na OAB de acusador implacável deixa eu tentar desempenhar o papel da defesa no processo o MP defendendo e a advocacia atacando porque é a constituição no processo penal todas medidas restritivas todas as medidas cautelares que restringem direitos do indivíduo elas obedecem ao que os juristas chamam princípio da tipicidade o que é isso? ela tem que estar expressa estritamente prevista em lei no campo do processo civil que se discute em direitos patrimoniais existe o chamado poder geral de cautela ou seja o juiz pode determinar qualquer medida acautelatória para a preservação do direito patrimonial que se discute no campo da liberdade a interpretação é restritiva só podem ser decretadas medidas de natureza cautelar expressamente previstas e quando nós começamos a ampliar estas medidas a aplicar a lei de segurança nacional a lei 7730 ela está revogada e mesmo assim ela continua sendo aplicada lei de segurança nacional é lei para proteger a nação preservação dos valores sociais não é para proteger a honra ainda que seja de autoridades específicas nós não estamos dizendo que está correto eu acho que a justiça brasileira é leniente na tutela da honra alheia ela é leniente os mecanismos são realmente insuficientes o cidadão que é ofendido demora para ter a sua tutela mas isso não justifica que alguém que detenha mais poder possa criar atalhos para proteger a si própria quando a população não pode proteger a própria honra da mesma maneira agora são 14 horas e 30 minutos motos e 30 minutos